Resumo o episódio 7 de Adan Farah Farah e Tahir caem na situação de fugitivo sem saber o destino de Bekir. Tahir vai esconder a mãe e o filho em uma casa na montanha onde ninguém pode encontrá-los, à custa de sua própria vida. H acha que Tahir deu a arma que era a prova quando Caan foi preso. Tahir está ciente dessa situação e está disposto a aceitar seu destino. Enquanto pensa em salvar Farah e seu filho e se sacrificar, ele tem um último desejo, passar o último dia tranquilo em família. Será que Farah vai entender o que Tahir está escondendo e o que vai fazer? Farah vai compartilhar seu passado com alguém pela primeira vez. Com Tahir, lequises. Mermet peça que encostou a vitória, que resolveu o assassinato. Assim, ele não apenas pegou o assassino, mas também eliminou esse perigo que estava rondando sua irmã. Mas há uma coisa que ele esquece. De uma forma ou de outra, a verdade vem à tona. Caan realmente cometeu o assassinato? Ou há outra conspiração por trás disso? Os equilíbrios dentro da família Akinche mudarão e serão abalados após o esfaqueamento de Bekir e a prisão de Caan. Bade se sentirá abandonada e traída? A visita ameciadora de Ali Galip e Aohan abrirá um pouco mais a cortina do passado. Esses dois homens têm um pecado comum no passado? Nada jamais será o mesmo para Tahir, Pará ou a família Akinche? Quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo turco e ainda assistir as suas séries prediletas? Nos siga em nossas redes sociais. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E fazer parte desse mundo turco com você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.